olá amigos vou compartilhar com vocês agora um mod aqui que é um fixe de correção para o gta sanders do trilogia né o o definite de tion é então aqui vai estar o nome como fixe farm 3 é cheiro 7 bug é o bug da camiseta 7 né número 7 correção mas antes de instalar o mod eu vou demonstrar pra vocês no jogo bug na cara real que é inacreditável né pessoal ativa aqui olha isso aqui olha a camiseta dele olha isso não tem como passar despercebido né você faz monte o jogo e não vai ver isso por qual motivo né que confusão foi essa de não testar só ir colocando a textura e não testar algum motivo deve ter será que algum tipo de mensagem subliminar nesse ver claramente ali a textura de a estrutura 3d da camiseta né é 7 ea textura por cima número 3 não não dá pra saber se isso é realista ou não né se algum tipo de mensagem subliminar se tem alguma uma piada interna deles lá não sei né ao número 5 ao número 5 tá vendo e com certeza estão devem ter utilizado uma única modelagem para membros de gangue diferente né o farme 1 farme 2 farme 3 farme 4 farme 5 então eles quiseram reutilizar a mesma estrutura 3d da roupa que continha o número 7 mas não quiseram remodelar o número era melhor roupa tá limpa zerada deixar só textura né isto é porque eu não sei como que é a modelagem eu não tive acesso aos arquivos é o que eu tô deduzindo né porque tem vários membros de gangue diferente um do outro né apesar que eles parecem até igual de chover é o mesmo mesmo só muda a textura da é o mesmo personagem é o ps pode eu pensaria que que seria membro diferente de estrutura 3d mas olha só o que muda é a textura né a modelagem 3d dos membros parece ser tudo a mesma mesmo a não sei não sei então eu vou demonstrar uma correção para isso aqui ó eu vamos sair tá e vocês façam download o link vai estar na descrição aí do vídeo e instale a modificação normalmente eu já fiz até um vídeo tutorialzinho é fácil só colocar dentro da pasta do jogo lá direto que que vai iniciar normalmente tal vai funcionar como mod loader né que a gente já conhece tradicionalmente que segue no canal já sabe do que eu estou falando e vamos ver aqui o freaks de correção aqui meu deus do céu eu não sei e não os personagens é o mesmo né mesma estrutura 3d eu penso que aquele número 7 esteja gravada na estrutura 3d da camiseta e não embaixo não na textura né é isso que eu penso e aí reutilizou essa estrutura 3d para vários personagens de com texturas diferentes é isso que eu tô pensando tá então vamos atrás dos membros aqui vamos ver se encontro algum aqui até esse carinha tacar era roupa laranja né que a gente já conhece tradicionalmente agora é amarela tem um outro daí com a azul né e olha só e justamente os principais membros de gangue né do jogo vai ficar bugado e olha só agora agora você só vê a textura foi corrigido né então até sem boné como eu disse então é como se estivesse eu não sei o que foi feito mas eu acho que eles se fosse na o número 7 tivesse na estrutura 3d eles removeram o número 7 da estrutura 3d as texturas continuam variando só não vai ter a estudo o número 7 por baixo aparecendo mas eu não sei se eles quiseram isso é o que eu penso que eu não eu não abri arquivo não mexi nem nada eu só tô compartilhando para vocês a correção beleza então tá aí ó então sem boné esse cabelinho mano meu peço que é pintado né não tem nada a ver não tem não é peço que não tem textura do cabelo né o brilho aqui do jogo não ajuda na visualização é escuro mesmo o jogo é escuro eu pensava que era o vídeo do pessoal que era escuro das game play mas o jogo é escuro mesmo mesmo aumentando o brilho no máximo é e se lembrar isso aqui tem que ser removido urgentemente beleza então galera então tá aí a correção aí das camisetas link na descrição do vídeo então se inscreva no canal ative o sininho e deixe seu like aí pra fortalecer o canal beleza então fui